Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre uma dúvida que eu já recebi de algumas pessoas, que é qual a sequência correta para utilizar uma arruela de pressão em um conjunto de parafuso, porca e arruela, tá bem? Então nessa aula aqui eu vou falar isso com vocês, tá bom? Porque é uma dúvida que eu já recebi de algumas pessoas, então nessa aula aqui a gente vai tratar exclusivamente sobre isso. E essa é uma aula que vai ser uma aula curta aí só para sanar essa dúvida de vocês, tá bom? Antes de tudo, pessoal, eu queria explicar para vocês que eu vou utilizar como exemplo nessa aula aqui, esse projeto aqui que eu tenho, tá bom? Que é o projeto do guindaste rebocável. Esse projeto aqui, todo o passo a passo dele, da modelagem e da montagem dele, está disponível aqui no meu canal no YouTube, onde eu mostro passo a passo, modelando todas as peças, fazendo as montagens aqui também, até chegar nesse resultado aqui. Então no final da série vocês saem com esse projeto aqui pronto, tá bom? E ele está disponível aqui no meu canal no YouTube. Então vocês vêm aqui nas playlists do meu canal, que vocês vão ver que vai ter nas playlists lá o projeto do guindaste rebocável e vocês podem acompanhar essa série aqui, tá bom? Outra coisa importante. Antes da gente iniciar aqui, eu não gosto de fazer uma aula superficial para vocês, só para dizer de cara assim qual é a sequência que utiliza ali o parafuso, a porca e a arruela, tá? Eu gosto de explicar tudo para vocês para ter um contexto à aula. E a primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre o que é uma arruela de pressão. Então eu entrei no Google aqui e coloquei para mostrar para vocês, na prática mesmo, o que é uma arruela de pressão. Então isso aqui, pessoal, é uma arruela de pressão. E a norma dela que a gente utiliza é DIN 127. Essa é a norma dela. A arruela lisa, a gente utiliza a norma DIN 125, tá? A arruela lisa, DIN 125, a arruela de pressão, DIN 127. E por que a arruela de pressão tem esse nome? Pelo seguinte, conforme vocês estão vendo aqui, ela tem um corte aqui. Ela é uma arruela, que tem uma outra imagem, que ela é virada. Eles viram ela assim e deixam ela exatamente assim. E o que acontece? Quando a gente... Ela funciona como se fosse uma mola aqui no conjunto ali do parafuso, da porca e da arruela. E o que acontece? Quando ela é colocada e ela é apertada, ela vai para o lugar aqui e fica tudo aqui, Deixa eu só colocar... Deixa eu abrir isso aqui em uma nova guia aqui para melhorar. Ela fica... Bom, deixa aqui mesmo. Ela fica assim, pessoal. Ela fica toda plana aqui. Porque isso aqui vai para o lugar, conforme você aperta a porca ou o parafuso, isso aqui vai para o lugar e fica tudo reto. Só que o nome dela é arruela de pressão porque é o seguinte. Pelo fato de ela ser torcida ali e ela ficar reta no lugar, ela é assim. E quando ela é apertada, ela fica reta. Mas essa pressão aqui, ela sempre existe. Então, por isso é arruela de pressão. Ela está sempre fazendo uma pressão contra o parafuso ou contra a porca lá no conjunto que a gente utiliza. Entenderam, pessoal? Então, é assim. Por isso que ela tem esse nome. Porque há uma pressão aqui. Ela faz uma pressão contra o parafuso. E quando a gente utiliza uma arruela de pressão? A arruela de pressão, geralmente, eu falo geralmente porque tem outros casos, mas de modo geral, ela é utilizada em máquinas onde há muita trepidação. Então, em juntas de parafuso ali, conjuntos de parafuso, porca e arruela, onde há muita trepidação na máquina, muita vibração. Porque o que acontece? Se a gente colocar um conjunto entre parafuso, porca e arruela, sem uma arruela de pressão, e eu botar uma porca normal lá, na sequência já vou falar sobre porca também, mas se eu colocar uma porca normal lá, uma porca simples, com o tempo, pessoal, o que pode acontecer sem eu colocar uma arruela de pressão? Pode ser que com a vibração da máquina, aquela porca vai se soltando do parafuso. Se eu não colocar uma arruela de pressão, ou uma porca parlock, uma porca DIN 985, uma porca autotravante que a gente fala, pode acontecer esse afrouxamento do parafuso e, consequentemente, o afrouxamento da porca. Entenderam isso? Se eu não colocar a arruela de pressão em nenhuma porca parlock, uma porca austravante que a gente fala. E aí que entra a arruela de pressão? Porque a arruela de pressão, quando ela vai colocada ali no conjunto, ela exerce uma pressão na cabeça do parafuso e essa pressão transmite lá para a porca também. Eu posso usar duas, eu posso usar uma arruela de pressão na cabeça do parafuso e uma arruela de pressão lá na porca. Ou uma só, tanto faz. Se vocês querem uma coisa mais firme assim, digamos assim, onde vai ter muita, muita, muita trepidação, vocês utilizam duas. Uma na cabeça do parafuso e uma na cabeça da porca. Mas o que acontece é que com a arruela de pressão, ela evita que esse afrouxamento da porca aconteça. porque, como eu falei para vocês anteriormente, ela exerce uma pressão na cabeça do parafuso, vamos falar assim, na cabeça do parafuso. E essa pressão na cabeça do parafuso, ela dá um resultado lá na porca, que também vai transmitir essa pressão lá para a porca. Eu posso colocar outra arruela lá na porca também. Mas com essa pressão que ela exerce lá, o que acontece? Ela vai fazer com que o filete da porca, tá? O filete da rosca lá da porca, e o filete do parafuso, o que acontece? Essa pressão vai fazer com que aumente o atrito entre o filete da porca e o filete do parafuso. E com o aumento desse atrito, ele não vai girar, pessoal. A porca não vai girar. E é isso que a arruela de pressão faz. Por causa dela exercer essa pressão, ela aumenta o contato, o atrito, entre o filete do parafuso e o filete da porca, e ela evita que isso saia, que a porca saia dali. Ou, em outros casos, como eu vou mostrar para vocês nos exemplos aqui, onde não tem porca, ela é só parafusada na máquina ali, o que vai acontecer? Essa arruela de pressão, estando ali na cabeça do parafuso, ela vai exercer uma força, uma pressão ali na cabeça do parafuso, que vai, consequentemente, aumentar o atrito entre o filete do parafuso com o filete da rosca da máquina lá. E é por isso que ela acaba não saindo. Então, quando eu utilizo a arruela de pressão, quando eu tenho muita vibração, porque ela vai fazer com que, ao colocar ela ali, há um atrito muito grande entre os filetes da porca, ou o filete da peça, ou o filete do parafuso ali também, e esse acaba não havendo a soltura do parafuso. Porque é muito comum em máquinas, pessoal, às vezes a gente vê acontecendo isso pelo fato do pessoal não utilizar uma porca ao travante ou uma arruela de pressão, acontece esse afrouxamento ali. Entenderam? Então, eu fiz uma introdução geral para vocês aqui. E agora, vamos então, que eu expliquei, vamos para um caso real aqui. Bom, então agora que eu expliquei para vocês, pessoal, eu vou mostrar nesse projeto aqui, conforme eu falei no início, esse projeto está todo disponível no meu canal no YouTube, eu vou mostrar aqui para vocês qual a sequência correta que a gente utiliza, tá bom? Olha só, eu tenho nesse caso aqui, eu vou abrir esse conjunto para mostrar para vocês, eu tenho aqui uma arruela de pressão sendo utilizada e uma arruela lisa. Então, olha só, eu vou abrir esse conjunto aqui para mostrar na prática para vocês. Vou abrir aqui. Olha só, nesse caso aqui, o que eu tenho? Isso aqui a gente chama de garrafa no nosso projeto aqui, no caso do guindaste. Isso aqui é uma garrafa que a gente fala, tá? Dentro da garrafa aqui, tem um cilindro ali, tem um cilindro cremalheiro, vamos dizer assim, que ele faz o giro do pinhão da torre do nosso guindaste lá. Então, lá na série do guindaste que é bocável, eu falo tudo isso aqui, explico tudo isso aqui lá e, além disso, eu modelo todas essas peças aqui e faço todas essas montagens. Então, por isso que é uma série muito interessante para vocês participarem, tá? Bom, o que acontece? A garrafa aqui, que a gente fala, ela vai, essa montagem aqui, a garrafa, ela vai presa aqui nessa chapa. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Tem uma rosca que vai aqui, tem rosca que vai nessa chapa aqui, essa aqui é uma rosca. Fiz rosca aqui com a ferramenta macho, lá a gente faz a rosca ali e o que acontece? Esses parafusos aqui, eles prendem a garrafa, que está aqui em azul, na chapa aqui, certo? Então, como o guindaste é uma coisa que ele vai se locomover de um lugar para o outro, vai ter uma certa trepidação, eu coloquei nesse caso aqui, a arruela de pressão. E essa aqui, pessoal, agora, para vocês, é a sequência correta para a gente utilizar a arruela de pressão. Sempre na chapa aqui, vocês vão colocar primeiro a arruela lisa, sempre. Depois, a arruela de pressão. Aí, entre a arruela lisa e a cabeça do parafusos, vai a arruela de pressão. Então, essa é a lógica que vocês têm que utilizar. Sempre, entre a arruela lisa e a cabeça do parafuso, vai a arruela de pressão. Depois, vai o parafuso. Essa é a sequência, pessoal. Sempre vai ser essa sequência. Então, um dos motivos, se vocês pararem para pensar, que é essa sequência aqui, eu vou dar só um motivo para vocês, mas um dos motivos seria, visualmente, isso aqui, olha como ficaria. A arruela lisa, ela sempre vai ter um diâmetro externo maior que a arruela de pressão. Então, olha que ridículo ficaria eu colocar a arruela de pressão aqui, no lugar da arruela lisa e colocar a arruela lisa para cá. Olha a coisa feia ficar isso aqui. Então, não faz sentido, pessoal. Não tem sentido. Sempre coloquem, façam essa sequência aqui. Primeiro, entre a chapa que vai presa aqui, a arruela lisa, depois a arruela de pressão, depois cabeça do parafuso. Isso vale para qualquer parafuso. Isso aqui, esse parafuso que eu utilizei aqui, é um DIN 912. Mas, para um parafuso DIN 933, rosca total, é a mesma coisa. A mesma coisa, pessoal. Tá? Então, essa aqui é a sequência correta. Aqui, a mesma coisa eu fiz. coloquei o parafuso, arruela de pressão, arruela lisa. Aí, vocês devem estar se perguntando, tá, beleza, André, fechou. Mas aí, eu vou mostrar um outro caso aqui para vocês. por que que aqui tu não utilizou uma arruela de pressão, por exemplo? Pelo seguinte, pessoal, agora entra uma outra questão aí, eu vou girar aqui para vocês enxergarem. Não tem arruela de pressão nem na cabeça do parafuso e não tem arruela de pressão nem aqui, ó. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, o que que acontece? Essa porca aqui é uma porca que a gente chama de uma porca parloque, muita gente chama, ou uma porca autotravante, é o mesmo nome, tá? Parloque, quando a gente fala porca parloque e porca autotravante, você está se referindo ao mesmo componente. Essa porca aqui, ela tem aqui um anel de nylon aqui, que o que acontece? Eu vou jogar aqui na internet para vocês verem. Porca parloque. Olha só, essa aqui é ela, ela tem esse anel de nylon aqui, que o que acontece? Quando ela é apertada aqui, esse anel de nylon, ele crava no filete do parafuso e gera um atrito muito grande, uma pressão muito grande ali entre o nylon e o parafuso e os filetes do parafuso. Essa pressão que é gerada ali, ela evita que a porca saia, então ela fica travada ali, essa porca. Por isso que, nesse caso aqui, não tem necessidade. Se vocês utilizarem uma porca parloque, na grande maioria dos casos, não há necessidade. A não ser que vocês vão fazer um projeto que tenha, por exemplo, assim, muita, muita vibração, um projeto que tenha muita vibração, uma máquina que vai sofrer paulada, uma coisa assim. Aí vocês podem utilizar os dois, por questão de precaução. Mas por regra geral, sempre que utilizar uma porca assim, claro, eu deixo sempre claro que você tem que analisar caso a caso. Mas de modo geral, um projeto mais comum, digamos assim, quando você utilizar a porca parloque, a porca austravante, a DIN 985, que é a norma dela aqui, não precisa utilizar uma porca de, uma arruela de pressão. Tá bom? Então, por isso que em alguns casos aqui, eu não utilizo. Aqui eu utilizei, por quê? Porque vai ser feito rosca aqui no metalom, e aqui vai uma arruela de pressão. Aí uma outra coisa, se surgir a dúvida assim, aqui também, não utilizei a roela de pressão. Mas André, em um caso assim, que eu tenho o parafuso aqui e a porca do outro lado, e aqui não fosse uma porca parloque, fosse uma porca normal, uma DIN 934, que é uma porca normal, sem ter o anel de nylon ali, aonde eu utilizaria a arruela de pressão neste caso aqui. Se vocês forem utilizar uma arruela de pressão, pessoal, utilizem ela sempre aqui, entre a arruela e a porca. Sempre aqui. Agora, tem gente que usa duas arruelas de pressão. Aí eu utilizaria a outra aqui, entre a arruela lisa e a cabeça do parafuso. Simples. Mas por regra geral, pessoal, em 90% dos casos, se vocês forem utilizar uma porca normal, uma porca simples lá, uma porca sextavada que não seja alto-stravante, utilizem uma arruela de pressão só, que vai aqui, tá bom? Aqui, entre a arruela lisa e a porca aqui. Tá bom? Claro, estou deixando claro. Quando for utilizar uma porca normal, que é uma DIN 934, que é essa porca aqui, DIN 934. Essa porca normal aqui, daí utiliza a arruela de pressão, se for necessário, a máquina lá, se ela sofrer muita trepidação, você utiliza essa porca aqui. Tá bom? E aí a arruela vai aqui. Tá? Claro, como eu falo, pode pôr ela aqui também. Se for utilizar duas, coloca outra aqui. Mas geralmente não tem necessidade, é só uma questão de exagero isso aí. E em casos assim, até eu fiz uma revisão no projeto na série, que aqui eu coloquei uma arruela de pressão. Tá? Aqui, não tem arruela de pressão. Por quê? Porque eu estou utilizando uma porca autotravante DIN 985. Tá? Então, pessoal, deixa eu ver se tem mais algum caso que eu posso mostrar para vocês. Aqui não tem, por quê? Porque eu estou utilizando uma... uma... uma porca parloque ali, uma porca autotravante. Então, é isso aí. Então, assim, eu espero que com essa aula eu tenha tirado, deixado, tirado bastante as dúvidas de vocês aqui. Aqui, por exemplo, utilizei uma arruela de pressão aqui. Por quê? Porque não vai ter porca do outro lado. Essa é uma coisa que você tem que observar também. Quando não tiver porca do outro lado, você não tem a opção de utilizar uma porca parloque. Analisem o projeto de vocês, se ele vai sofrer trepidação e coloque essa porca, essa arruela de pressão. Nesse caso aqui, eu vou ocultar aqui para vocês entenderem o que acontece. Essa peça aqui vai parafusada ali naquela cantoneira. Tem uma rosca nessa cantoneira aqui. Tem rosca nela e essa peça é parafusada nela. Entenderam? Então, por isso que eu coloquei para não deixar sem nada ali. Vou dar um control Z para voltar aqui. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que com essa aula eu tenha sanado essa dúvida aí que muita gente tem. Que não foi arruela de pressão. Por quê? Porque eu estou utilizando ali embaixo. Ah, não. Aqui eu estou utilizando um rebite roscado. Que é um outro item muito interessante que eu falo lá. Então, assim, aqui também eu não estou utilizando. Por quê? Porque vai parafusada aqui embaixo. Isso aqui é uma capa que tem aqui. Se eu ocultar ela, vocês vão ver ali. Vai uma porca DIN 985 ali. Está vendo? Então, nesse caso, não precisa utilizar a arruela de pressão ali porque tem uma DIN 985. Tá? Então, assim, pessoal, eu espero que com essa aula eu tenha sanado essa dúvida de vocês. Muita gente tem essa dúvida, tá? De qual a sequência correta. Então, eu acredito que com essa aula aqui eu tenha explicado tudo isso aí para vocês. Está bom? Então, era para ser uma aula curta, na verdade, se tornou uma aula extensa aí. Mas é porque eu gosto de explicar todo o processo de vocês. Tudo. Eu sei que às vezes a aula se torna cansativa. Às vezes eu repito as coisas aqui. Mas eu não gosto de chegar aqui e dizer, pessoal, a sequência é essa aqui e faz isso. Não. Eu quero pessoas aqui comigo que entendam todo o porquê, todo o processo. Entenderam? Então, por isso que eu explico tudo para vocês. Ah, você vai ficar aqui 15 minutos assistindo um vídeo? Vai, mas você vai entender todo o contexto do negócio. Tá bom? Então, pessoal, nessa aula era isso aí. Último recado aqui. Se algum de vocês está acompanhando aqui ainda não se inscreveu no meu canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além disso, deixe seu like, isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. E compartilhe os vídeos aqui com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico ou só quem queira aprender só de works e projeto mecânico por hobby mesmo. Então, compartilhe com os amigos de vocês. Tem também meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para acessar as nossas redes. É só vocês virem aqui embaixo me seguir e me curtir. E tem também meu site. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então, tá. Um forte abraço e até a próxima aula.